Shonen Jump vai acabar? Qual o futuro para Shonen Jump? Antimatéria? Olha na área e, olha, tem um assunto que... Mas 133 mil inscritos? Esse não era aquele canal que tinha... Que eles tinham quase um milhão quando começou? Não era o Bonka Pop aqui? Caraca, será que é? Minha nossa, se for... Caraca, bizarro. Não tenho certeza, né? Mas se for, bizarro. Você me salvou de assistir o CBLOL pela primeira vez? Em quase um ano? Aí, tá vendo? Caramba, doideira. Não tenho certeza, mas talvez seja. Bom, vamos ver. Boa tarde. A gente precisa conversar aqui, Retermen, que deu a ideia e eu achei muito boa, inclusive. Que diz respeito aí, principalmente, ao futuro. Palavras ousadas, tá? O Retermen deu uma boa ideia. Palavras ousadas. Se minha voz estiver de marreco aí, mais do que o normal, por favor me avisem, tá? ...da Shonen Jump. Em relação ao básico, qual é o próximo Big Tree dos caras, né, Retermen? Porque... Ah, bom, 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 bom. Boa. Como sempre, o Retermen com boas ideias. Porque pra revista fazer sucesso, ela tem que necessariamente ter um Big Tree. Né, agora, se não, vai baixar, baixar as portas e fechar, tá? Fica aí a informação. Boa tarde, Gui. Eles trabalham nesse formato, né? Desde, sabe Deus quando. Ah, eles trabalham no formato Big Tree. O povo brasileiro que se lixe, o povo brasileiro que come merda, o povo brasileiro que mora debaixo da ponte, o povo brasileiro... Ah, meu Deus do céu. Diabo. Eu vi essa discussão em alguns canais e vi a galera do site Análise It, o pessoal, eles costumam entrar super pesado nessas discussões, então também salve pra galera. Todo mundo da indústria, né? Da indústria. Todo da indústria animática acompanha o nosso querido Nicolim, né? Mas parece que pega só com o pessoal que é muito hardcore, né? O público amplo, assim, não pegou ainda, né? Porque, pô, aí é maneiro. Os vídeos deles são bem legais. Talvez ele tenha que fazer um informismo em forma de shorts pra pegar mais. Galera, aí dando os créditos, fazer um trabalho muito bom. Se não conhece, depois dá uma olhada lá. Eles fazem análise do Table of Content, da Shonen Jump, de todas as revistas. E aí a discussão é justamente... Mas hoje em dia, o bagulho nichado, na verdade, é como você passa ele. Porque, pô, tu pega o nichado do cara que limpa a piscina. Tem o nichado do cara que levanta o muro. Tá ligado? Então, tem os espaços. Eu acho que é só o formato, talvez. O formato que... Talvez não pegue tanto. Mas é difícil também, né? O fim de My Hero Academia e o Vindouro, o fim de Jujutsu Kaisen... Tá marcado pro meio de setembro, né? É. O que que vai... Qual que vai ser o destino da weekly Shonen Jump? Será que acaba? Não, óbvio que não, né? Ah! Retro-me, você tá sendo muito exagerado, na moral. Polêmica! Exclamação. Não, isso foi muita polêmica. Porque a gente tem aí One Piece, né? Que não vai acabar nunca, por enquanto. A gente tem pelo menos 10 anos aí de One Piece ainda. A gente tem uma forçação de barra em qualquer desespero, qualquer crise que a Shonen Jump venha a ter, quem eles chamam. Vou ligar pro teu gato. Tem 10 anos ainda de One Piece? Vocês acham que tem 10 anos de One Piece? Acho que não tem 10, não. Já que a gente tá nesse mundo especulativo, acho que 10... 10 anos seriam... No mundo onde o cara lança mangá toda semana, ele lança 52 capítulos, né? Por ano. O Oda deve lançar metade disso, então, no ano. Um pouco mais da metade. Deve lançar, vamos dizer... 30 capítulos. Ainda faltam 300 capítulos pra isso acabar? Não sei. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Não sei. Mas pensando assim com essa conta de padeiro aqui, né? Se ele entregar 30 capítulos por ano, em 5 anos seriam 150 capítulos. Aí, 150 capítulos. Pensando onde está agora. É que eu tô atrasado no mangá. Eu tô muito atrasado no mangá. Eu não peguei... Esse arco todo eu não li ainda, praticamente. Então, eu não consigo ter uma ideia pra onde tá, exatamente. Mas 150 é coisa pra caraca, né? Os arcos estão... É... 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 Acho que eu mudei de opinião. Talvez uns... Mais uns 200 ou não? Ou tá meio que caminhado já? Eu não sei. Eu tô bem no... No chutismo aqui. Mas acho que não. Acho que... Vou chutar aqui mais 6. Alguém falou 6 ali? Não lembro. Ali no chat. Talvez uns 6. 35? Tá o 5. 5, então. Acho que... Exatamente. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Isso vai acabar... Ó. 2030, tá? Me falaram aí, tá? Trazer essa informação pra vocês. Quem quiser depois resgatar... Tá? 2030 é o ano... Do final de ontem, tá? Vou estar com 30 anos. Eu também. Tem que descar... Exatamente. Como é que tá as costas? Tá melhor? Vamos desenhar, filhinho? Vamos. Isso tá correndo um perigo aqui. E... E você tem uma ideia. Você tem uma ideia. Que isso aconteceu... Eu acho que foi anunciado essa semana. O Kagura Batch. Ele ganhou um prêmio da Shogaku Khan. De mangás iniciantes, sabe? Tipo... Eu pensei que era meme. Mas parece que não é meme. Ele tá bem badalado. Da Shuri Jump. Tá bem. Eu ainda tô entrando. Tug manga, né? O top 10, né? O manga awards da vida ali. Isso. O Kagura Batch ficou em primeiro lugar. Com uma pontuação, assim... Muito, mas muito superior à do segundo lugar. A segunda... O segundo lugar é o Welcome to the Demon School, Irumakun. É que... Ah, Irumakun é legal, pô. Eu gosto. Passou na Loading, né? Na época que a gente tava lá. Só pra vocês terem uma ideia. O Irumakun ficou com 33,0... Uma pergunta. Vocês que são mais leitores do que o de mangá. O Irumakun já acabou? Não? Ah, então vou esperar. 33 pontos e o Kagura Batch com 101.836, cara. É voto popular isso aí? É, eu acho que é. Deixa eu ver se tem mais aí na página que eu tô vendo aqui. Porque faz muito sentido se for voto popular, porque não sei se todo mundo sabe de casa. Com todo respeito ao Kagura Batch, né? Mas não existe mundo onde o Kagura Batch vai ganhar na crítica especializada, né? Esse mundo, infelizmente, não existe porque o mundo é cruel. Mas o Kagura Batch é um mangá que estreou no ano passado, se não me engano. E teve uma explosão na internet, porque ele saiu... Ao mesmo tempo que ele saia na Shonen Jump de papel, ele saía no Manga Plus. E na internet ele explodiu, cara. Tipo, parecia um meme. Parecia ou não? Era um meme, assim. O pessoal ia atrás... É o mangá do Ishida que não bombou tanto, né? Até porque não é o mangá também que tem aquele apelo como o Tokyo Ghoul tinha, né? Mas eu acho um mangá, inclusive... Não vou dizer melhor, porque não acabou, né? Mas eu acho um mangá muito interessante do ponto de vista do quanto esse autor amadureceu, sabe? É bem legal. Bem legalmente. É um mangá que eu recomendo bastante. Shoujin X. Bem bom. O início dele é um pouco truncado. Tem ali um... Talvez é um pouco difícil de pegar. Mas, assim, são os primeiros capítulos só. Depois a coisa já fica bem mais fluida. Quando eu lia o primeiro capítulo, foi muito genérico, muito normal de qualquer mangá Shonen. Mas aí, de repente, todo mundo falou que era a melhor coisa que tinha lido. E que já ia sair jogos de videogame, anime. Teve dublador americano que entrou na jogada pra brincar e lançar vídeo dublado do personagem. Foi engraçado. Bizarro, né? Então, Jeff, só pra gente contextualizar. Ele é votação popular e ele é considerado só mangás novos. Tem no máximo cinco volumes lançados após janeiro de 2023. Então, assim, tem uns títulos aqui que eu... Ah, aí, viu? A informação, às vezes, é interessante, né? Aí, já, né? Voto popular ainda tem vários pormenores ali, né? Então... Puta, né? Ah, aquele Noë Exorcist que você falou, Jeff, foi bem também, viu? No Noë? É, o Noë é legal, pô. É, ele tá em sétimo lugar. Dogs Head, que acho que você também tinha falado, não foi? Dogs Head, sim. Dogs Head é o manga de hockey. É legal. Tá em quarto lugar. O desenhista do Dogs Head é o cara que faz o... O Golden Kamui. O desenhista só, não o autor, né? Mas vamos voltar lá. Vamos falar, então, o que tá na Shonen Jump, na Weekly Shonen Jump. Então, é o Sakamoto Days, né? O Sakamoto Days, eu não sei o que ele passa lá no papel. É, a Kanibanashi, a Ono Hakou e o Kagura Bashi. A Kanibanashi tem, ele tem a... Tem o tino, sabe? Tu bate o olho na Kanibanashi, tu bate o olho nele. Eu não sei se vocês têm essa parada. De tipo, ah, eu nunca ali, mas tu bate o olho assim, tu fica... Hum, tem alguma coisa aqui. Não é qualquer mangá. Jump, então, é o Sakamoto Days. Tipo, tu bate o olho no Sakamoto e tu fala, maneiro. Mas essa Kama, por exemplo, é maneiro. O pessoal fala muito bem de Sakamoto, eu nunca li. Mas eu bato o olho e falo, legal. Parece legal. Isso, né? O Sakamoto Days, eu não sei se ele passa lá no papel. É, a Kanibanashi. Agora, isso aqui, tu bate o olho nisso aqui, tu fica, porra... Tem uma expressividade, tem alguma coisa assim, sabe? Que... Tem um... Inclusive, uma dupla, né? Nem sabia que era uma dupla. Pensei que era uma pessoa só. Mas, legal. Uma dupla, né? Tem o Story pelo Yuki Suenaga. E a Arte pelo Takamasa Moui. Ah, legal. Não sabia que era uma dupla. Sou muito a favor de duplas. A Onohakou e o Kagura Bashi. Esses são os mangás mais populares agora? É, e aí você tem alguns outros, né? Que estão lá, que é o Witch Watch, né? Witch Watch, que vai virar anime também. Que vai virar. O Nuenou Mioji, que é esse Nuenou Exorcista. Nuenou Exorcista, exato. Que também tá, mas basicamente esses são os que estão sendo mais colocados, assim, como... Tipo... E uma vez por mês, ou por bimestre, a gente tem um capítulo novo de Boruto, né? É. Que é na Jump também, né? O Chainsaw Man... O Chainsaw Man não é... É na Jump que saiu o Boruto? Boruto? O Chainsaw Man já saiu da revista, paizão. Tem bastante... Tem anos já. É da Jump? Cara, eu acho que é, mas eu não sei que fim levou o Chainsaw Man, não. Porque ele... Sabe que tem o mangá novo, né? Só que eu não sei se ele é publicado na Shonen Jump. Eu acho que ele saiu, não saiu? É que a gente tá falando da Weekly. É, que essa... Essa aí é um desinformismo. Shonen Jump, né? Isso, isso. Exatamente, exatamente. Eu acho que nem o Boruto, nem o Super tá nela também. O Super não. O Super é de outra revista. O Super é da... É daquela revista de game lá. A V-Jump. Mas o Chainsaw, eu achava que passava lá. É, é na Jump Plus, sim. Não, porque eu ia comparar com o que a gente tem no Manga Plus. Se você não mora no Japão e você quer ler Shonen Jump semanalmente, sem recorrer à pirataria, você lê... Pô, tinha que sair uma... Com todo o respeito do mundo, né? Não cabia uma Young Jump completa na Plus, não? Não existe esse mundo com... Podia ser delay de cinco capítulos. Eu tava... Eu tava... Tava de boa. Cinco capítulos. Pô, rapaziada, a gente consegue entregar, mas, pô, é candia, é mais difícil de traduzir, pá, pá, pá. Cinco capítulos. Podemos fechar esse acordo? Podemos apertar as mãos com cinco capítulos? Eu tava fechadão. Tava fechadão. Bizarro não sair de hoje na Jump Plus. É todo domingo o Manga Plus, que eles atualizam o catálogo deles e sempre tem... É que... Enfim, é que é uma questão realmente de mercado, né? Tipo, não... Se, tipo, traduzir cinquenta mangás é muito caro, tipo, não tem muito porquê, né? Só tem mangá de idoso, mas é um lixo que realmente existe, cara. Pô, tem muito velho lendo mangá, cara. Mangá virou coisa de idoso, ô, Lacan. E idoso, ele tem duas coisas. Ele tem tempo e ele tem dinheiro. Então, se tu meter o bagulho velho lá, existe um mundo onde o pessoal vai ter um público a mais aí, tá ligado? Então, assim... O seu comentário só corrobora com o meu ponto. Esse... Ó... Tem um bagulho que fica do... Ah, é o jovem que fala merda. Ah, é o moleque novo que fala besteira. Isso é a maior mentira que tem. Isso é a maior mentira que tem. O jovem, ele repete muito o que é falado. Mas quem geralmente traz a burrice ou a sabedoria reversa... É o velho. E eu tô aqui provando esse ponto pra vocês semanalmente. As novidades da semana. E eles também colocam todos os lançamentos de mangás. Então, tudo que saiu recentemente... Caraca, o Dragão do Prazer... Eu já comentei isso antes, mas ele é muito inimigo da calvíssima, né? Caraca, chega a dar até uma inveja. O National Jump também tá no Manga Plus. Às vezes as coisas saem primeiro no Manga Plus e depois vão pro papel. Tá bem badalado o serviço, né? E se você pegar o ranking de... Os quatro primeiros colocados no ranking de mangás no Manga Plus hoje... Você tem Jujutsu Kaisen em primeiro, né? O Chainsaw Man em segundo. O Boruto em terceiro. E o One Piece em quarto. Essa lista porque os capítulos saíram recentemente. E tá essa badalação em cima do Jujutsu. Normalmente o One Piece tá em primeiro. Ou o Chainsaw Man tá em primeiro, né? Mas o Boruto, toda vez que tem um manga novo, ele entra. Mas esses são os quatro primeiros. Despeço o conhecimento na minha cara. Eita, tô fraco. E eu esqueci, Jeff. Tem alguns... Aqui é conhecimento... Conhecimento ralim. Outros títulos que eu esqueci também ali que na cabeça passou. O Anded Unlock continua. O Anded Unlock. Negai no Astro continua saindo ainda. Pô, mas calma aí, né? Pô, ele falou de um mangá que já teve anime primeiro. Tem, sei lá, quantos capítulos já tem o outro ali? Mais de cem, mais de duzentos talvez, né? E um outro que acabou de sair. Que não tem nem cinquenta. Uma doideira, né? Vou ter que voltar a ler esse mangá, inclusive. É o mangá novo do Ken Wakui, que é o cara que fez o Tokyo Revengers. E aí? O pessoal falou que é muito ruim. E provavelmente é o mesmo pessoal que falou que Tokyo Revengers é muito ruim, né? Que eu discordo, então... Mais de duzentos aí, então. Já tá aí acabando? Falam que é bom, né? O Anded Unlock. Falam bem. Tem uns outros... Tem um outro título aqui que eu não conhecia. Que é o Kyoto Necromancy. Talvez você conheça. Sim, sim, sim. Eu li o primeiro episódio, sim. Então, esse aqui eu bato o olho. Eu não acho legal. Não me puxa. Não me chama a atenção. Esse aqui. Então, tá com uma carinha... Não me chama a atenção. O Chojun, Chojuno Senpai. É que você tá falando os nomes em inglês e aí eu não consigo associar alguns... Porra, isso é verdade, tá? Isso é uma bosta. Isso é uma bosta. Porque, pô... A gente ficou um tempão... Só com os nomes japonês. Aí você se acostuma com a parada com os nomes japonês. Aí agora... E começaram a internacionalizar os nomes. E... Pô, começam a falar... Isso acontece muito... Quem tá assistindo... Quem é lá do... Do Borrismo Prime? O guerreiro sempre fala o nome do anime e tenta falar o nome do anime em inglês. Eu fico... Qual que é o anime? Aí ele fala em japonês. Ah, esse é o anime. Então... E não é por vaidade ou qualquer coisa do tipo. É só porque... Pô... Ficou um tempão pra se acostumar. E aí agora tá nessa. Cara, assistir CBLOL é tipo assistir a Série D, né? Não é tipo isso? Você vê quem vai ser o campeão... E... Parece muito foda, mas aí depois você descobre que... Boa tarde, cara. Depois você descobre que é só um bando de bagre. Não é isso, CBLOL? Pô, eu tô errado. É, né? Série D é muito mais legal? É muito mais legal. Eu confirmo isso porque eu assisti alguns jogos da Série D esse ano. Da gigantesca portuguesa aqui da ilha. Então eu confirmo. É bem legal. É tipo assistir a Champions da Oceania. Hum, boa comparação, hein? Hum, essa foi boa. Áudio bom? Ah, não sei. Vou confiar que você não tá sendo irônica, Carol. Porque aqui é o mundo da ironia. Nunca sei. Mas se você confirmou, obrigado. O que é isso deles? Chojo-un, Chojo-senpai, não tem nada em inglês, mano. É tudo japonês. Não, você tá falando somente japonês. Desculpa, desculpa. É isso aí. E tem o Niki Jozo no Wakagami. Vamos lá, Jeff. O que você acha? Você acha que tem... Vai pintar? Porque assim, a gente tá tendo essa discussão agora, mas... Essa é uma coisa que já aconteceu no passado, né? Já, sempre acontece. Sim, exatamente. Acabou Yu Yu, acabou Bleach, acabou... Cara, acabou Naruto. Cara, acabou um monte de... Tá aí. Se você não sabia, tá? Vários mangás famosos já tiveram seu fim. Ele informa, tá? Ele é viciado em informar. Mangás sempre brota, né? Tintos novos e coisas novas aí que acabam surpreendendo a gente. O que eu acho é que é bom que essas séries longas e que as pessoas gostavam estejam acabando, porque abre espaço na revista e no coração das pessoas que estão lendo, pra poder querer gostar de outra coisa. Porque eles não se sentem abertos a gostar das coisas. E se eu pegar pra você aqui, ó, na listinha que eu tenho de mangás que estão sendo publicados e que dá pra ler pelo Manga Plus, eu pelo menos conseguiria citar, por exemplo, o Ultimate Exorcista Kyoshi, que é um mangá de comédia, que ele puxa aí muita coisa de One Punch, esses mangás que tem caras super poderosos, que não conseguem resolver as coisas muito. Tem que sair o anime, só no Brasil. Se eu estiver falando de Brasil, tem que sair o anime, senão... E esse cara é um exorcista, que é o exorcista mais forte do rolê, mas ele tem medo de fantasma. É tipo, mano... Só que é muito besta e o traço é bonito. Tem um personagem estiloso, ele fala que ele é todo estiloso, mas ele é mó cagão. E aí a história vai desenvolvendo, vai aparecendo outros personagens. Tá super cedo pra falar alguma coisa, tem nove capítulos só, mas é um lançamento. Os dois mangás de exorcista que você comentou, eles também estão aqui na listinha de lançamentos, e eles são muito bons, cara. Tipo, todos têm uma pegada um pouquinho diferente, né? Jujutsu Kaisen é um mangá de exorcista, não é? De certa forma. Essa questão de exorcismo é meio aleatório, quer dizer, não é nada aleatório ter muito mangá de exorcista, assim, por conta de Jujutsu, né? E eu acho que eles estão meio que surfando nessa onda ainda. Mas eles não são parecidos. Eles não são parecidos. Você pode, na boa, dar uma lida que eu acho que vai agradar muita gente. Eu sei que tem um, por exemplo, o Black Clover, que ele teve que sair da Jump, porque o autor pediu pra sair, ele tava meio cansado, mal. Então, o mangá agora, são quatro capítulos por ano. A gente não sabe quantos capítulos vão ser lançados, mas eles serão lançados quatro por ano. Tá acabando, então, meio que não conta mais, né? Não sei. Ó, o Dandandam, né? Que já acabou, na verdade, mas o anime tá voltando. Vai saber se o autor não volta pra fazer alguma coisa na Jump especial, aí, quando sair o anime, né? Falando em autor que disse que queria voltar, o seu, que shimou. Eu vi. O Lar da Graça, ele falou, olha, eu quero voltar a desenhar alguma coisa aí, mas a minha família tem que ir no lugar. É a hora pra ele voltar, não é? Eu acho que ele, o Kool, deveria já pegar ali, um ligapoto e falar, vamos, mano. Vamos aí. O Kubutaito do Bleach, você tá falando? É, ele tá com um monte de projeto na mão, mano. Ele tá amarrado, ele já, já aparece, tá? Eu acho que ele já, já aparece. É, a continuação do Bleach, ou ele vai... Como é que é o nome do outro mangá dele? Acabei de esquecer o nome das meninas, a dos dragões. Que é a continuação do Bleach também. É, eu esqueci, eu esqueci o nome. É, mas é isso aí, cara. Também, esse é bem bom, hein? Tô bonito pra caraca. Inclusive, a animação que esse homem desenha... É maravilhosa. O traço, o traço como é bom, né, mano? Ele, de vez em quando, dá umas pisadas boas na história, e quando ele tá com preguiça, ele arrebenta tudo, mas... Eu tenho esperança que o fato desses mangás estarem acabando vai abrir espaço pra coisas legais. Por exemplo, aqui, Se Negai no Astro, que é o Astro Royale, que é o mangá do Ken Wakui, ele ainda não mostrou a que veio, tá? Ele tá muito qualquer coisa, ele... Você tá lendo? Eu não sei se você chegou a ler alguma coisa. Cara, eu realmente tô uma negação com o mangá, cara. Eu preciso pegar algumas coisas pra ler. Ele não tá muito legal, mas ele tá se esforçando. Foi sincero, sinceridade aí. A gente tem 18 capítulos. Você falou que tinha um ciclista novo na Diabria, que você falou que tava bem bom. Só que eu não sei se ele tá na Diabria aberta, mas o Se Negai no Astro, que é o Astro Royale, ele tá se esforçando, tá no capítulo 18. A gente sabe, por experiência, que se não deu certo, no 21 acaba, tá? Só pra avisar. Não com o autor famoso, né? Com o autor merda, sim. Com o autor famoso, vai até os 50, pelo menos. Ele vai ser demitido da Shonen Jump. O capítulo 18 ficou em décimo lugar no toque do Atlantian Jump. Então, eles tão melhorando, eles tão melhorando. Dá pra sentir aí a Burn The Witch, o mangá que você queria lembrar. É, Burn The Witch. Eu tava tentando aqui, mas o mangá de ciclista que o Retriman falou e que eu gosto muito é o Nigeru Matsumotsan, se eu não me engano, que é o ciclista acusado de assassinato, que tem que correr, fugir e sobreviver por três meses, acho, andando só de bicicleta. Mas eu não sei se ele vai pra frente. Ó, tem um mangá aqui, que eu acho que você ia gostar aqui também, que ele chama Aliens Aria. Não sei se você chegou a ver. Ah, sim. Tem um visual bacana, talvez ele ganhe uma chance agora, né, que agora tem espaço pra ele, mas é um mangá que já não é tão novo também, é um pouquinho mais antigo. Mas se você entrar no Manga Plus e dar uma navegada por lá, mesmo na versão grátis dele, você vai achar tanta coisa, velho. Tanta coisa que, tipo, fica difícil falar a Jump não tem nada, porque ela tem. Só que as pessoas não dão chance. Mas quem é que tá falando? Gente, essa discussão é uma discussão completamente inexistente. É só pelo fato de mangás muito famosos estarem acabando. Alguém levantou essa bola de que, caraca, o que que tá acontecendo? Nossa. Que é o que sempre acontece quando acaba um mangá muito grande, né? Historicamente isso acontece. Quando acabou o Bleach, foi a mesma história. Uau, qual vai ser agora o do Big Three? Aí acabou o Naruto. Ah, qual vai ser agora o do Big Three? Tipo, é sempre a mesma história. É sempre a mesma história, mas é tipo, é uma discussão extremamente artificial, né? Tipo, pô, a empresa perdeu um ativo. Será que a empresa vai querer gerar um novo ativo? Poxa, será? Será que sim? Será que não? Né? Tipo, sim, ela quer. Ela queria que os 20 fossem gigantes. Não queria só que fossem 3. Teria que fossem os 20. Mas, né? Não acontece. Mas, se pudesse, se acontecesse, eles iam ficar muito felizes. Como já aconteceu o caso de ter 5, 6, 7 mangás que vendiam horrores ao mesmo tempo, né? Então, tem questões, né? Porque tá sendo publicado. E, às vezes, nem é tão ruim. É só detalhes. E é legal que essa história do Kagurabashi também, tipo, é interessante, né? Porque o Kagurabashi fez mais sucesso com o público fora do jogo. o gênero de esporte, pô, depois do Haikyuu ficou fraco mesmo, né? Mas o Haikyuu também não é tão antigo. É que também tem essa parada. Tipo, o Haikyuu também não acabou tem 30 anos, né? Ele acabou tem pouco tempo, né? Então... E a Jump, historicamente, ela não é uma revista que é forte nos esportes. Ela tem uma ou outra obra que bombou, mas a revista forte é a Magazine, né? Então, geralmente, os mangás mais hypados aí de esporte realmente estão na Magazine, não estão na Jump, né? Então, é meio que normal. Mas aí, mais o pessoal olhando só pra Jump, né? O Japão. O Ocidental, é. É, do que com os japoneses. E foi isso que segurou bastante o mangá e agora, tipo, ele tá ganhando popularidade lá também, cara. Os volumes estão desgotados, mano. Você viu, né? Tipo, vai ler o Moricon da vida? Acabou? Eu não vi, cara. Eu preciso ler. Kagurabashi? Você tem que ler. Aí termina, gostaria. Eu já aviso. É bem que, tipo, eu não gostei, mas tem coisas legais. Eu não gostei. Eu gosto daquele estilo de mangá, mas esse não me pegou. Mas, né? Eu vou dar uma olhada. Todo mundo. Ele é meio Black Clover. É, eu ia fazer essa pergunta. Ele mistura todos os clichês de todos os mangás. Eu chorei que a gente conhece. Ele não mistura, mas ele tenta botar um protagonista meio estiloso. Que eu não acho ele estiloso, mas ele tenta botar um protagonista meio estiloso, meio John Wick vingativo ali. O mote desse mangá é que ele tá indo atrás das espadas especiais que o pai dele forjou e ele foi assassinado e roubaram essas espadas. E cada uma dessas espadas pode vencer uma guerra. Tipo isso. Tem seis ou sete, assim, sabe? E aí ele tá indo atrás dessas espadas, só que elas estão na mão de pessoas muito fortes. Espadas X absurdamente fortes. É um mundo onde magia, polícia federal... Ó, ele é meio Black Clover. Por quê? Porque o Tihiro só usa Black. Então, faz sentido sim o comentário do nosso querido Jocão do Prazer. Ele, metade ali... Espiões, tudo acontece tudo ao mesmo tempo, assim. É, tem uma construção ali, eu não vou negar. Às vezes me interessa, às vezes me incomoda. É uma balança, assim. Tem capítulo que eu gosto, tem capítulo que eu... Por que que eu tô lendo isso, sabe? Mas eu continuo. Talvez vocês gostem. Ficou em terceiro no Horicom, mas depende, tem mês a mês, também, depende muito. Depende de quanto vende, mas eu lembro que saiu aquele vídeo lá do Analyze It, do... Foi do Analyze It? É, foi, né? Que falou que não bombou tanto, né? Como eles gostariam, né? O Kaiju no No.8. Beleza, vamos dar uma chance. Então é isso. Eu tenho que terminar inclusive o anime, mas o anime ele varia, ele varia. Tem momentos legais, mas... Não é tão bom a fita. 90 mil, 90 mil pra anime, com anime é pouco, né? Isso, tem muita coisa na Jump que eu acho que todo mundo devia ler mais... O projeto, mangá e assistir menos anime, se for minha opinião só, se ela valesse, era isso que eu ia falar pra vocês, mas obviamente todo mundo vai querer ver mais anime, mas leiam, entrem no Manga Plus, cara, deem uma lida, sugiram pautas pra gente falar de mangás que tem ali que vocês tenham gostado, que, cara, tem muita coisa boa ali. É uma mina de ouro aquele lugar, sério, na moral. E tá tudo em inglês, algumas coisas em português. A gente vai ficando por aqui, segue, compartilha e acompanha a gente também. É, tinha que dizer que no inglês, me corrigir se eu estiver errado, mas no inglês, todos eles seguem aquele esqueminha de ler os primeiros capítulos e depois dos outros. Ou tem mangás que tem completão lá na... Porque eu não uso a Plus, eu acho o site muito ruim. Mas... Alguns não completos? Ah, entendi. Então tem alguns completos. Então fica a informação aí. Vem nas redes sociais porque a gente tem conteúdo lá. E é isso, né, Retrame? É isso aí. Tchau. Se vê no próximo programa. Beleza. Tá aí, então. Boa praça.